Virou vou, fuga na pílpia, fuga na pílpia, fuga na pílpia, fuga na pílpia Música Música Não posso vir, mãe Te chorei, te chorei Nosso que våra Rir, vem vier Ele ei Mano no ar, mãé Nosso que våra Não llegue elas daqui Praçoifico eu também parenthiso Você é bunda mal Você tem-me na mão Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.